Lembrando que vocês também podem fazer as perguntas pelos chatos, que a gente conseguir responder, no final nós respondemos, senão a gente depois reporta para cada interlocutor e via e-mail. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, boa tarde. Acho que vocês estão me ouvindo, né? Só peço a gentileza de aguardar um pouquinho com a apresentação do Sinanet. Então, o objetivo do sistema, ele é facilitar a formulação e avaliação das políticas, planos e programas de saúde. Então, sempre alinhado com o processo de tomada de decisão, com vista a contribuir para a melhoria da saúde e da situação da população. Então, o Sinan, ele teve uma lógica de criação para que os dados de morbidade que ele apresenta nos agravos, ele visa a melhor decisão para a qualidade de vida da população através dos dados e indicadores epidemiológicos. Então, quando a gente pensa em notificação, a gente não pensa, só estou inserindo no sistema. Não, a gente tem que pensar lá na frente para uma decisão de tomada de saúde mesmo e para melhorar a qualidade da população. Então, o que ele tem como atribuição, o sistema? Ele coleta as informações, transmite, consolida os dados rotineiramente. Então, ele tem uma rotina, ele tem uma regra de negócio no sistema de vigilância epidemiológica e fornece essas informações com uma análise do perfil da morbidade da população. E isso sempre nas três esferas. Então, nós trabalhamos com três esferas. O nível municipal, que é o gestor do sistema, é ele que notifica, é ele que insere no sistema. Esses dados vêm para o Estado, que é o outro gestor, que é a outra esfera de governo. E depois para o nível federal, que é a terceira e a última instância do sistema. Então, quais são as características do Sinanet? Ele já está nas faixas dos seus 23 anos, ele está na juventude dele e ele teve várias atualizações de banco. Então, existiu o DOS, existiu o W, que é o Windows, que a gente chamava. E agora a gente tem o Sinanet. A última versão dele foi em 2005. Com essa versão, ele ficou 5.0 e aí ele trouxe os PETs. O que é esses PETs? São pequenas atualizações que são feitas. Então, as últimas atualizações foram para inserir as fichas de agravos da febre amarela, da violência e da tuberculose, que foram os últimos agravos que sofreram alterações nas suas fichas de notificações. Ah, mas como está hoje? Fechado. Não existe mais inserções de agravos no Sinan. Ele está com o banco dele fechado e tanto a parte do sistema operacional dele, de logística, de banco de dados fechados para novos agravos e novas atualizações de agravos. Então, ele tem um módulo único. A gente chama, diz que o Sinan, ele tem um guarda-chuva. Então, no Sinanet, ele tem um módulo único. Tanto que os municípios têm uma instalação local desse Sinan. Ele é feito uma instalação no computador, não existe em laptops ainda. E esse banco de dados é colocado ali no módulo único. O outro guarda-chuva que a gente tem, a gente tem o Sinanet Online, que é o Dengue Xikungunya, que daí ele é um sistema online, entra lá no site e aí ele tem todas as mesmas configurações do NET, mas ele está de forma online. E a outra parte do guarda-chuva que a gente chama do Sinanet Web, que é aquele portal 04, que depois a gente conversa mais um pouquinho sobre ele, que aí a gente tem a parte do fluxo de retorno, do baixa estabelecimento de saúde. Mas o sistema em si, ele tem o módulo Sinanet instalado único em cada município. Tem municípios que são os municípios maiores, de acordo com a série histórica de notificação e o número populacional, mas ele é instalação única. E como que essa instalação única a gente consegue ter as informações para os outros níveis? É através de um aplicativo que a gente chama de Sysnet, que é aquele aplicativo que tem a bandeira do Brasil com um raiozinho, e ele está na versão 3.0. Então, ele tem que ter uma configuração específica, e é através desse Sysnet que ele transmite os dados, tanto para o Estado como para o nível federal. E o Sysnet, ele tem chaves de sistemas. O que é essa chave de sistemas? Se não tiver essas informações, ele não vai passando os layouts e não vai dando continuidade às funcionalidades dele, que é o agravo de notificação, que quando a gente busca ali e coloca as três primeiras letras, e o percentil, ele tem um agravo, então cada agravo tem uma ficha de notificação. O número dessa notificação, que os municípios recebem através dos blocos de notificações, que eles ainda são físicos, e os municípios têm em forma virtual esses blocos. A data da notificação, que vem ali quando já começa a fazer a inicialização da inserção da ficha, e o município, o município também vem junto. Então, essas são as chaves para a gente dar continuidade nas informações. O que que então rege o SINAM? Ele é um sistema de notificação, então o que que ele vem alinhado é sempre com a notificação. A gente costuma dizer que é um sistema que ele pega três momentos, é uma fotografia do paciente, a primeira foto do paciente é a notificação, que é aquela que vem todos os dados dele, é como o paciente está naquele momento, fotografou, ele tem aquela notificação, aquela primeira informação. Então, ela é uma obrigação institucional, cabe os serviços que são gestores, todos os estabelecimentos de saúde, os profissionais de saúde com responsabilidade de realizar a notificação compulsória, conforme uma legislação vigente da vigilância epidemiológica. A gente está hoje na portaria 264 de 2020 ou a consolidada 4. Então, compete a gestão local definir essas estratégias de investigações e o acompanhamento do caso e dar suporte aos profissionais da rede toda de cuidado para ver como que se vai dar andamento a esse restante de informações que precisa. Então, nesse primeiro momento, a fotografia do paciente é a notificação. No segundo momento, é quando a gente fotografa a investigação. Então, como que está esse paciente? Quais são os dados? Quais são os exames? O que ele fez? O que ocorreu? Que dia que ocorreu? Então, vem essa outra parte da fotografia do paciente. E o último momento é quando a gente encerra o caso. Então, encerra o caso, coloca os dados restantes na observação e aí a gente fecha essa parte. Então, qual a importância disso, dessa investigação e dessa notificação? Ela dá a garantia de direitos, direitos à saúde da população, o reconhecimento de uma suspeição ou uma confirmação deste agravo, um dos passos da atenção e do cuidado em rede, ferramenta para uma estruturação dos serviços de saúde e pesquisa. Aí, quando eu falo assim, como é que o gestor vai verificar qual o tipo de especialidade médica ou qual o tipo de referência de saúde eu preciso para uma gestão que dê a maior qualidade de população? Eu vou olhar, eu tenho mais casos de AIDS, eu tenho mais casos de DST, então eu preciso contratar um infecto. Eu tenho muito assistente de trabalho, então eu preciso contratar um médico especialista em saúde trabalhador. E assim ele faz esse viés de estruturação dos serviços e pesquisa. Então, quando a gente também fala em pesquisa, a gente fala na rede acadêmica em saúde. Então, todos os dados que o município fornece são dados por uma série histórica que vai alinhar para algum TCC, alguma pesquisa de campo, de algum estudante das áreas de saúde que tenha interesses em trabalhar com agravos e com vigilância. Orienta o planejamento, a tomada de decisão, as intervenções em saúde através dos fluxos que existem, dos protocolos e das políticas públicas. E todas as informações que tem no SINAM, quando a gente coloca lá, quando a gente preenche o campo, a gente considera aquelas informações válidas. É a realidade, é em tempo real do que está acontecendo. Então, a gente sempre tem os marcos legais, as portarias que direcionam como a gente vai trabalhar com essa gestão de trabalho que a gente, com o SINAM, que a gente consegue trabalhar corretamente, seguindo todos os protocolos da vigilância epidemiológica. Então, nós temos uma portaria 204 e a 205 e nós temos uma consolidada 4. Então, ela vem com as informações dos agravos de interesses nacionais, o surto, tracoma, episotias, as negativas de saúde e os agravos de interesse estadual, que hoje é a nossa portaria 242. São quatro agravos. A gente conversa mais um pouquinho sobre eles. Então, quando a gente fala em notificação de surto, é uma ocorrência de dois ou mais casos no mesmo área geográfica e é para uma abordagem sindrômica. Então, a gente faz uma notificação de surto. A primeira notificação, que a gente chama do paciente zero, ele é feita uma notificação individual e a restante é planilhada na notificação de surto. Então, pega os agravos de quterícia aguda, diarreque aguda, respiratória aguda, as SRAGs, a neurológica, a insuficiência renal e as outras síndromes. O que que entra nas outras síndromes? Ah, a gente teve um surto de sarampo aqui no Florianópolis e ela entrou nas outras síndromes. Se a gente pegar um surto de cachamba e entra nas outras síndromes e assim por diante, é configurado em outras síndromes com o SID específico. Então, a notificação também, ela tem as unidades sentinelas e aí essas unidades sentinelas, elas têm agravo específico, isso também na portaria 205. Então, são os agravos relacionados da Salto Trabalhadores, são nove agravos, né? E entra a parte do rotavírus, incluído nessa. Os agravos de interesse estadual. Nós temos três níveis de interesse. Nós temos agravos compulsórios na portaria, os de interesses nacional, depois a gente conversa sobre mais um pouquinho na ferramenta ali, tabelas, que aparecem os agravos. E nós temos de interesse estadual. O que é interesse estadual? É que somente Santa Catarina elencou esses quatro agravos para trabalhar, porque a vigilância epidemiológica, as áreas técnicas, né? Acharam necessário, e se fez num panorama, que foi necessário trabalhar com esses quatro agravos, que é a SRAG, a Atenias e a Brucelose e a Cicercose. Então, lembrando que também nós, no nível interesse estadual, ela é ainda de 2015, como por mais que a gente tenha outros interesses no momento, as áreas técnicas, às vezes, apontam, né? Em questão de SINAM, de sistema, ele está fechado para abrir para novos agravos. Então, tudo começa, para quem está na ponta e quem está trabalhando na rede, tudo começa com a definição de caso. Então, sempre que eu vou fazer uma notificação, eu tenho que ter o direcionamento dessa definição de caso. Se isso não estiver bem claro, a gente fala que a gente tem um retrabalho, porque daí a gente vai trabalhar naquele caso, vai colher informação, vai fazer a investigação, vai inserir no sistema, olha o tempo, né? De planejamento de um serviço e de um processo de trabalho que foi perdido, e na definição de caso, no final, lá a gente descarta. Então, para começar a trabalhar com notificação, o primeiro passo é ter a definição de caso. Então, as portarias, os marcos legais e os conceitos de definição de caso. Então, a gente lê a definição de caso que está no cabeçalho de cada notificação, de cada agravo, e ali se direciona se deve se fazer a notificação mesmo ou não. lembrando que tem os agravos que são suspeitos e os agravos que são confirmados. Então, nesse caso, antes de notificar, sempre verificar e aí depois iniciar o trabalho, para a gente não ter o retrabalho. Aqui é uma amostra de como é as fichas de notificação. Então, como ela é da forma de tela, como ela é na forma do sistema e como ela é na forma física. Então, a gente sempre pede para, na forma física, os municípios têm uma pastinha que eles imprimem algumas fichas de uma grava e deixam ali prontinho para depois fazer a inserção no sistema. Quando a gente fala da tela em relação à amostra, a gente pode escolher dois módulos. A gente pode escolher o módulo econômico, que ela vem com mais resumida a situação da notificação e a gente pode escolher o modo normal que ela imprime toda a ficha. Então, o Sinan, ele hoje está com essa carinha, ele já passou por uma carinha vermelha, agora ele está no verde e ele tem essa carinha. Então, ele ali aparece todos os consoles para a gente começar a trabalhar com ele, divididos em notificação, em consulta, em duplicidade, em movimento, as ferramentas, as tabelas e os relatórios. Então, cada sistema existe as rotinas e a regra dos negócios do sistema. Então, no Sinan, ele tem uma rotina que é digitar as notificações negativas ou positivas da semana epidemiológica, realizar as transferências de lote semanal através do CISNET, baixar e receber os fluxos de retorno naquele portal CINANET Web, que é o portal 04, realizar as investigações e o encerramento oportuno de 60, 180 dias conforme o agravo. Então, de encerramento, a gente vai conversar mais detalhado nos próximos slides, porque envolve dinheiro, dinheiro é recurso para o município, que pode ser investido em outras instâncias para melhorar o serviço da vigilância epidemiológica, realizar os relatórios de duplicidade de todos os agravos notificados semanalmente naquele, naquele, no sistema, naquela semana epidemiológica, analisar e modificar as inconsistências, as completitudes das fichas de notificação e investigação digitada, que é a parte maior do trabalho que nós temos, e que envolve as nossas áreas técnicas de cada agravo que elas direcionam, qual o relatório de consistências e de duplicidade e de completitude para os municípios qualificarem os seus bancos. e baixar as tabelas de estabelecimento de saúde no SINAMetWeb. Então, essa é como se trabalha com o SINAM, seguindo essas sete rotinas. Tendo essas sete rotinas inseridas na vigilância epidemiológica, consegue-se ter uma qualificação de banco e ter o papel eficaz que a vigilância epidemiológica se propõe e com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das populações através desses dados. Então, a notificação é a parte da entrada dos dados. Então, a gente tem uma notificação positiva que a gente pode buscar pelo nome do agravo pelo SINDA, negativa, ou surto, epizotia e tracoma. Como que eu faço a busca? As três primeiras letrinhas do nome do agravo, coloco um percentil, ele vai me aparecer uma tabela, nessa tabela eu dou um clique e ele assume aquele agravo e ele abre a ficha de notificação para me inserir. Após eu terminar a ficha de notificação, ele abre a investigação para me continuar trabalhando naquele caso. Então, a notificação sempre é a entrada de dados. A outra parte é a parte da consulta. Então, na consulta ela vem uma gama de relatórios, uma gama de variáveis que eu posso para trabalhar com o SINDA. Então, eu posso fazer uma busca por número de notificação, por agravo, por município, por notificações que foram para o fluxo de retorno. Então, colocando data e o agravo e escolhendo as variáveis, clique em consultar e ele vai aparecer. Ele também dá um número quantitativo, quando eu pego o banco todo de um agravo, ele é a única vez do SINAM em consulta que ele dá esse número quantitativo absoluto, né? Trabalha com o número absoluto, ele dá nos registros ali. Eu também posso criar um relatório, um padrão de consulta para aquele relatório. Se toda semana eu faço um relatório de, por exemplo, de quantos casos de hepatite o município tem naquele mês. Então, eu crio um padrão de consulta. Então, ele tem ali padrão de consulta, nessa setinha azul aqui, lateral. Eu vou clicando nos campos, coloco no console abaixo e aí eu clico no padrão de consulta. Quando eu clicar no padrão de consulta, ele vai me perguntar o nome desse relatório. Eu posso colocar município, tal, relatório de hepatite mensal. Sempre que eu precisar desse relatório, eu só busco no padrão de consulta, ele assume e ele já vem. Daí, eu não preciso ficar colocando todas as calas variáveis todas vezes que eu vou buscar um relatório daquele agravo. E a duplicidade? A duplicidade, ele é o trabalho mais, digamos, delicado e cansativo que o Sinan tem. Então, ele é o relatório de duplicidade. Então, quando eu faço um relatório de duplicidade e dou os comandos que tem, que é o comando excluir e o não listar, ele deixa, se eu excluo, eu excluo. Agora, se ele dou o comando não listar e eu buscar novamente aquela notificação, ele vai permanecer no banco. E aqui tem um detalhe muito interessante, porque somente quem faz essa parte de excluir, excluzão é o município. Por quê? Porque ele é o gestor do banco. Mas o ministério também faz? Também. Quando? Quando ele faz uma análise de banco e ele vai fazer uma limpeza de dados. Daí, ele informa, o nosso banco de dados desse agravo vai fechar, nós vamos fechar em agosto de 2022. Então, nós vamos fazer uma limpeza. Aí, ele avisa a área técnica, a área técnica se reporta aos interlocutores e aos municípios e aí dá esse fechamento de banco. E aí, ele pode excluir o que tiver inconsistente naquele banco. O que acontece quando faz isso nas duplicidades? Ela não vai mais aparecer como uma notificação que dá para mexer naquele campo, que a gente chama de notificação congelada. mas, geralmente, isso se acontecer uma vez por ano, então, geralmente, somente quem tem esse poder de fazer o comando de excluir é o município. Então, o município que é gestor do banco, nós estados, nosso SINAM não tem essa possibilidade. O que acontece também na questão do não listar é o gestor do município e aí as áreas técnicas nossas, quando é municípios diferentes, ele também dá o comando não listar, porque nós conseguimos enxergar o banco todo do estado inteiro, então, dos municípios diferentes e o município não consegue. Então, uma notificação que foi feita em São José, uma em Florianópolis, ele não consegue ver se tem uma duplicidade, porque está uma em São José e outra em Florianópolis. A área técnica, como vê o estado, consegue ver os dois e aí dá o comando não listar. Esse comando não listar, o que acontece? Ele vai permanecer a notificação, somente não vai constar no relatório de duplicidade, mas se eu buscar pelo número de notificação, vai estar a notificação lá bonitinha, ela não se perde. Então, como que eu faço esse relatório? Nos agravos agudos, ele tem comando não excluir e não listar e a gente sempre pega uma base de um ano. Então, a gente coloca lá a data de um período de 365 dias. Quando é uma grava crônico, eu preciso ter um número, porque eu posso ter uma notificação lá de 2007, como eu posso ter uma de 2022. E daí, como são crônicos, né? Então, eu preciso pegar esse banco todo. E também, na questão da tuberculose e da rancenia, a gente tem mais um comando que é o de vinculação. E o que é essa vinculação? É como se eu pegasse todos os prontuários do paciente, onde ele passou, onde ele consultou, e colocasse dentro do prontuário e fechasse. Então, ele vincula, ele coloca todas as informações ali, os acompanhamentos, as consultas, as transferências desse paciente e eu vinculo esse prontuário. Então, como que eu consigo fazer um relatório de duplicidade? Eu coloco a data, eu coloco o agravo, é por agravo, a gente olha, e aí eu dou no consultar. Ele vai vir aquela listagem, então, quando eu vou fazer uma análise desse banco, eu às vezes já posso ver pela data da notificação que são casos diferentes. Se são casos diferentes, eu vou primeiro analisar cada ficha, conferir essa ficha, e se são casos diferentes, eu dou o comando não listar e ela permanece no banco. Agora, se é o mesmo caso, eu complemento a primeira informação, a primeira notificação com a segunda, insiro essas informações, por exemplo, um exame que teve na segunda notificação e não está na primeira. Então, eu insiro, complemento a primeira e excluo a segunda. E aí, como se faz isso? Quando eu clico nela, ela baixa por um console abaixo e aí eu dou ou o comando não listar para duplicidade. Vou passar para a próxima tela. Quando eu vou fazer esses critérios de avaliação, eu também posso fazer uma alteração de sensibilidade. O sistema, ele já vem com essas alterações, o nome, o nome da mãe, a unidade que foi notificada, a data da notificação. Então, ele já vem pronto, mas eu também posso fazer uma alteração colocando a parte fonética desse nome e aí eu altero esse relatório de duplicidade. Então, na rotina do comando não listar, o sistema sempre vai dar um comando de informação. então, ele informa se ele confirma ou não se você vai fazer o comando não listar. Ele sempre vai pedir essa informação. Eu posso juntar todos os que eu já olhei, que eu já fiz a análise, clicar, colocar tudo embaixo e fazer de uma vez só. Ou eu posso fazer de duas em duas. Mas ele sempre vai perguntar, confirmo o comando não listar? Sim ou não? E se for o caso de excluir, aí tu vai sair desse relatório de duplicidade, vai lá na parte de exclusão, abre a notificação e exclui ela. E se for na complementação, a mesma coisa, vai lá, abre a primeira e vai exclui ela. Ah, como é que eu vou saber que é a primeira notificação? Foi a primeira que foi inserida no sistema, mesmo que se foi de um município diferente. Então, o primeiro município que informou ao sistema inseriu a notificação, ele vai aparecer no primeiro nível. Então, essa a gente considera, pela data da informação até, da notificação, essa é a primeira notificação. E aí, a segunda, terceira, quarta, daí a gente vê e sempre complementa com a primeira, com o primeiro nível. Então, aqui é quando vem as telas, né? Então, eu cliquei, coloquei abaixo, quando vem a parte da vinculação, ele abre o outro console e aparece a outra notificação ali. E aí, eu clico no vincular e ele vincula esses dois, esses dois prontuários, essas duas informações que tem, no caso da ranceníase e da tuberculose. a outra parte do SINAM, a gente tem as tabelas de, que tem no SINAM. Então, quais são mais importantes? Ela vai aparecer país, unidade federativa, os municípios, unidades de saúde, ocupação, a população e os agravos. tem que mais importante para nós, a unidade de saúde, são aquelas unidades que a gente coloca ali o nome do município e ele vai aparecer quais as unidades estão ativas no SINAM para ser notificada, os estabelecimentos que estão ativos para notificar. Falando um pouquinho disso, a gente tinha um processo de trabalho até o final de 2018 de ativar e desativar os estabelecimentos de saúde. Hoje, a gente não tem mais. No contexto de pandemia, a gente parte de uma lógica que quanto mais estabelecimentos de saúde eu tiver aptos para notificar, é melhor. Então, partindo dessa lógica. A outra questão é um bug no sistema que a gente não consegue mais ativar aquelas unidades que foram desativadas. Isso por quê? Porque a gente tinha, assim, conexões tigre, a gente tinha funerária, a gente tinha salão de beleza, academia, a gente tinha vários estabelecimentos que eles não eram propriamente de saúde, mas eles têm o quines. Então, quando eu vou lá na parte do SINAM web baixar estabelecimentos de saúde, quando o município vai fazer esse procedimento no sistema, ele pega todos os estabelecimentos do Brasil inteiro que tem quines, os novos, todos esses estabelecimentos que já vem estabelecido pelo quines, que é o controle e avaliação que faz esse cadastro nacional de estabelecimentos de saúde, o SINAM somente recebe. Então, todos ali que ele receber estabelecimentos novos já vai vir ativo e não vai ser mais desativado nessa lógica que a gente trabalha hoje, essas unidades. E aqueles que foram desativados, a gente não ativa novamente, a gente sempre trabalha com os novos estabelecimentos e aí o SINAM só vai receber aquelas unidades e ela vai estar apta. Depois a gente vai conversar um pouquinho dessas unidades na questão das notificações negativas e positivas. outra parte do sistema é a de ocupação, ele também baixa lá que é o CBO, baixa lá, então esse CBO foi criado pela Secretaria de Segurança Pública, é uma tabela pronta, se eu colocar no Google lá, CBO, ele vai aparecer e o SINAM ele só recebe essa ocupação e aí ele vem e eu tenho que cadastrar de acordo com essa com essa tabela, que daí existe os códigos específicos para cada ocupação e nesse caso lembrando que estudante não é ocupação que às vezes é uma coisa que na hora de fazer, de inserir pega muito, sabe? Então, sempre ele vai receber essa tabela de estabelecimento de saúde e na ocupação lá no portal, então, abaixa a tabela, recebe a tabela e essas tabelas já vão vir prontas e o sistema só vai receber essa tabela e o mais importante de todas essas tabelas é a questão dos agravos, então, no agravos aí, a gente tem um pulo de gato nisso, porque tem os agravos do nível interesse estadual, é ali que eu procuro os compulsórios, os nacionais e o estadual, quando eu clico em cada desses agravos ele vai aparecer uma tabela, o que que informa nessa tabela, o SID do agravo, se esse o nome completo do agravo, né, também, se esse agravo é um caso suspeito ou confirmado, e quando eu clico nesse agravo, ele me abre outra informação, quando eu faço a busca do nível de interesse, coloco o nível de interesse compulsório, ele abre a tabela de todos os agravos, eu clico nesse agravo e ele me aparece um console que ele informa qual é o encerramento desse agravo, qual é o tempo que eu tenho que fazer encerramento dessa investigação, se esse agravo, qual o nível de interesse dele é, se ele é compulsório, se ele é interesse estadual, se ele é interesse nacional, de acordo com aquela portaria, se ele é suspeito ou confirmado e se ele é um agravo de surto ou não. Então, essa parte das tabelas do agravo é o que é o mais importante para a gente no nosso dia a dia, principalmente na questão do encerramento oportuno que é o PQAVS, que é o Programa de Qualificações de Vigilância e Saúde que a gente tem o indicador 6, que é de encerramento oportuno, tem que respeitar esse prazo de encerramento da notificação. E falando desse prazo de encerramento, de conclusão dos casos, a gente tem uma tabela que ele estabelece esses prazos. Então, nós temos vários agravos que são no prazo de 60 dias, a leishmaniose que é a LTA e a hepatite viral que são de 180 dias de acordo com a data da notificação. Depois, a gente tem a parte da toxoplasmose congênica que é 420 dias, as doenças de protosiários complicando a gravidez que é a toxoplasmose gestacional de 300 dias e a síndrome da rubéula congênica que é de 180 dias. Então, o que é importante nessa conclusão? Porque o sistema ele faz, se for de fluxo de retorno, ele fecha no 31º. Então, você tem que estar atento quais os dias que eu tenho para encerrar esse caso o mais rápido possível de acordo com o município de notificação. Então, ele rege o que é o PQAVS que é o nosso indicador C, que é o único indicador do SINAM nessa tabela. Então, na parte da ferramenta dele, ele tem a parte da transferência que é quando eu vou gerar o lote, a parte do backup e a parte dos usuários SINANET, que é o usuário que está com a acessibilidade a esse sistema e a do usuário SINET. Então, lembrando que o usuário do SINANET, ele tem, cada um tem que ter a sua senha, não é para usar a senha do coleguinha. Por quê? Porque quando eu vou fazer uma busca na raiz do sistema, eu sei quem que notificou, quem que botou aquela vírgula, quem que botou aquela data da notificação, tudo através do usuário. Então, também o sistema diz que eu não posso excluir o usuário, porque se eu excluo o usuário, eu excluo toda a informação, todo o trabalho que ele fez naquele sistema. Então, eu somente desabilito ele e insiro outra pessoa para ser o usuário do sistema. E quando eu falo do usuário CISNET é por município. Então, quando eu coloco ali o usuário CISNET, eu busco por município, eu tenho um login, que é o código do município, e uma senha para ele ir para o aplicativo e eu conseguir transferir o lote. Então, essa senha, cada município tem um que é aquele zodíaco, peixes, órion, vênus, pegasus, e aí cada município tem a sua senha, o seu login. E quem não tiver ainda o seu usuário no CINANET, a gente tem que enviar através do cadastro de sigilo e termo para o e-mail do CISDIV arroba saúde.sc.br para fazer o cadastro nesse sistema e aí também a gente cadastra no CINAN online e no CINAN netweb para fazer, baixar o fluxo, baixar as tabelas, baixar as outras informações. Então, essa é a parte de ferramenta mais importante. Sempre que eu faço, que eu baixo a tabela, eu tenho que ter um tutorial e tenho que receber. Então, na parte de tabela, recebimentos de tabela, eu recebo ali o fluxo de retorno, eu recebo estabelecimento de saúde, eu recebo a tabela do CBO, tudo eu tenho que receber no CINAN para eu conseguir. Depois que eu recebo, eu consulto e verifico se o sistema assumiu aquela informação. E aí, vem os relatórios de recebimento para verificar. Se eu realmente transferi o lote, realmente se eu recebi, se foi feita uma desentração, o fluxo de retorno que eu recebi, eu tenho que olhar nessa parte também do recebimento. O que a gente tem de instrutivo de fluxo de prazo? Então, a notificação, ela é uma transferência diária, quantidade ilimitada. Tinha uma lenda urbana que antigamente era só na terça-feira, mas não, ela é diária. Eu posso transferir todo dia um lote? Pode. Eu posso transferir o lote, três lotes por dia? Pode. Eu posso escolher o dia que eu quero transferir conforme é a sua rotina de trabalho. Se você acha que é melhor transferir ele na quinta-feira que já pegou a semana toda, pode transferir, não tem problema. Ah, mas eu transferi na quinta e aconteceu um caso na sexta. Eu transfiro novamente, transfere. Mas a gente tem um viés que é no mínimo um lote por semana. E olha, este ano está complicado isso. Eu fechei o relatório ontem, deu 62 municípios que não transferiram lote na semana passada. A gente sempre faz um viés de uma semana epidemiológica anterior. Mas tem que ser no mínimo um lote por semana. E vem a questão das notificações serem positivas. Nós não queremos mais notificação negativa de unidades de saúde. Não aconteceu nada? Ok, informa que não aconteceu nada. Mas assim, a gente está no contexto de pandemia ainda. A gente sabe que está todo mundo sobrecarregado ou é vacina ou é covid. Mas nós temos que lembrar que o Sinan existe 70 graus de notificação. E as populações continuam no mundo inteiro adoecendo de outras coisas. Não somente de covid. Então a gente também tem que informar o sistema e informar as autoridades de saúde pública que existem essas outras doenças. e esse é o papel da vigilância epidemiológica. Então são 70 gravos essas pessoas elas continuam adoecendo. O mundo está voltando ao normal todo mundo já está saindo das suas bolhas e o Sinan ele é o de notificação. Então onde que estão essas doenças? A gente concorda que diminuiu a questão de comportamento sexual que todo mundo está mais recuso em questão de gestante de sífilis de HIV. Ok, mas mesmo assim essas pessoas estão adoecendo estão em casa e a vigilância ainda não acordou para continuar a trabalhar com 70 agravos. A gente está cansado da pandemia eu sei que o trabalho é exaustivo a nossa realidade dos nossos municípios menores é uma enfermeira para tudo então isso é perfeito a gente concorda com isso mas a gente tem que também ter um olhar mais vigilante para os outros agravos. e nessa questão da transferência do lote só mandar negativa hoje não dá mais. A gente também tem que colocar os agentes comunitários perguntarem para ele para eles perguntar para a família o que está acontecendo porque essas pessoas estão adoecendo e a gente não quer que saia do Sinan e vai para o Sim que é o de mortalidade a gente trabalha o Sinan eles podem estar tudo doentinho mas eles estão vivos ainda então a gente tem como correr atrás então as notificações elas têm que ser positiva a vigilância epidemiológica ela tem que retomar aos poucos esse trabalho discutir com o seu gestor com o seu secretário de saúde conversar sobre isso conversar com a estratégia de saúde da família e começar a pensar nesses outros agravos então isso é a nossa parte esse ano de sensibilizar a vigilância e a estratégia de saúde da família para continuar a ver os outros agravos não só mais covid e vacina então isso é uma meta para esse ano vai ser difícil vai mas nós vamos conseguir a gente tem que colocar um óculos de otimismo nisso e procurar para evitar que isso se perca que o papel da vigilância se perca e a gente também não consiga mais trabalhar com outros agravos com outras doenças e a questão da investigação então a transferência de lote ao encerrar o caso ele tem o encerramento oportuno de cada agravo e isso é muito importante então vem novamente falar da questão dos três pontos de fotografia do SINAM TIC como eu fotografei como eu vi o paciente naquela notificação segundo momento como que ele estava a questão de saúde dele os exames como foi a ocorrência local de ocorrência e o último a questão do encerramento oportuno deste agravo e aí nessa questão da transferência dos dados ele atende o sistema em dois tipos de modalidade a gente faz do município e o recebimento então assim quando a gente trabalha com os municípios que tem núcleos hospitalares esses núcleos hospitalares eles geram um arquivo em caminho por e-mail a secretaria municipal então a gente sempre tem que lembrar que quem é o responsável do núcleo é o município o banco de dados é sempre o município então voltando lá no primeiro slide nós trabalhamos o sistema trabalha com três esferas de governo então o municipal que é o gestor do banco o estadual e o federal que recebe as informações do gestor municipal então o que vem a responsabilidade do município o núcleo é responsável pelo município então as informações que foram colhidas no núcleo ele vem para o município através do e-mail e do arquivo o município recebe no sistema dele e aí ele transfere esse lote para a gente junto com a informação toda então a gente sempre tem que lembrar isso e através do CISNET que é a transferência online do primeiro nível municipal para o banco estadual ao mesmo tempo que vocês transferiram essa informação para o estado o estado recebe no servidor e a gente vai no SAP que é o sistema de aplicação do CISNET e a gente vê que o nível federal recebeu ao mesmo tempo então através da transferência online desse aplicativo então essas transferências elas podem vir de vários modos ele vem a parte do fluxo de retorno nessa transferência ele vem a informação de exclusão ele vem a todas as informações que foram de notificação de surto tracoma de pisotias e vem ali e ele também vem a questão da investigação então quando eu abro um relatório que eu vejo o que o município me transferiu eu consigo ver todas essas informações se ele transferiu só a notificação se ele transferiu a notificação e a investigação se ele excluiu essa notificação quantas negativas ele está mandando e quais as positivas por agravo então quando sempre quando vem o fluxo de retorno também ele vem através dessa transferência de lote então município de notificação diferente do município de residência então alguns agravos após a digitação dos campos na final do encerramento até a metade do prazo dá essa metade do prazo se o prazo de encerramento é 60 dias por isso é importante olhar lá a tabela qual o encerramento desse agravo e aí no 31º dia desse agravo que ele não que ele é automático ele fecha a data da notificação e encerra o caso e encaminha para o fluxo de retorno a partir do momento que sai o fluxo de retorno o município de notificação ele não altera mais a notificação só o município de residência que baixa o fluxo recebe no Sinan e aí ele continua trabalhando com aquela ficha para ele complementar arrumar as inconsistências e encerrar o caso então após essa transferência só o município de residência que mexe nessa ficha e ele é o responsável por encerrar o caso por isso que aqui é tão importante baixar o fluxo de retorno tomar conhecimento dos casos que ele tem que vieram que foram atendidos em outros locais e aí dá continuidade no acompanhamento clínico para saber como está esse paciente e aí vem a parte do encerramento do caso dele e se não encerrar no tempo hábil de acordo com a portaria de cada gravo ele tem indicador 6 que é do PQAVS que pega as doenças de notificações imediatas e encerra em 60 dias e aí o município recebe um dinheiro a mais do sistema então voltando aqui para a transferência do lote por isso que é importante porque daí quando eu transferir o lote eu também estou transferindo a informação do fluxo de retorno então o sistema ele vai gerar um lote eu vou transferir ele vai dizer que deu um lote com sucesso quando essa informação não veio eu posso fazer uma retransferência eu repito a transferência e ele vem esse lote novamente e aí vem todas as questões dos fluxos de retorno nesse lote depois eu verifico se eu consegui transferir esse lote aí vem a conferência disso eu vou lá e transferência e verifico se o lote com essas informações foram enviadas o fluxo de retorno a gente tem um tutorial a gente vai conversar um pouquinho sobre esses tutoriais então ele envia os dados pela transferência do lote segundo os critérios de estabelecimento de cada caso os casos são disponibilizados no site download para o município e encerrar oportunamente e aqui vem a tabela dos agravos que eles são habilitados automáticos que estão em verde os que são manual que eu tenho que ir lá e dar um clique no console lá dar um ok no console e ele habilita manual e os que não tem implementação essas questões da implementação são as questões que tem que ser que os agravos que ocorreram naquele local então eles não tem habilitação e esses agravos que ocorreram naquele local que não tem o fluxo de retorno ele tem que ser encerrado naquele naquele município que notificou então são relacionados ao trabalhador a tuberculose e a violência a rancenia que a tuberculose e a rancenia são crônicos então aqui não tem a habilitação do fluxo de retorno então aqui tem um layout de quando ele é feito pelo município de notificação é o mesmo município de residência então ele aparece ali ele fica invisível para habilitar quando ele ele tem município de residência diferente do notificação ele vai aparecer o ícone aqui que ele vai a gente vai clicar e vai habilitar para o fluxo de retorno e após eu fazer isso a ficha vai aparecer aqui como eu não posso mais mexer nela e ele vai dizer que esse notificação foi habilitado então ele volta a ter o console invisível então aqui está o sinanet web que é quando ele vem para me baixar o fluxo de retorno nesse sinanet web eu tenho que ter um acesso específico com uma senha um login senha que é que novamente faz o termo de sigilo faz o cadastro essa senha individual com acesso único para cada usuário do sistema e aí se dá acessibilidade entra ali e ele vem o que? para liberar o fluxo para baixar as tabelas de estabelecimento tabela de CBO e tem uma área de download ali então nessa área de download tem todo o material que é preciso para trabalhar com o sinanet a carinha do sinan online que é o dengue e o chikungunya que ele segue as mesmas rotinas do sistema e os mesmos consoles só que ele é online ele está em uma versão 3.2 se eu não me engano agora então ele só teve a última atualização dele foi somente para agilizar e aí nesse sinanet online eu tenho que gerar para mim trabalhar com esses dados eu pesquiso consulta faço relatório duplicidade mas eu para trabalhar com esses dados eu também tenho que fazer uma geração de DBF nele baixar o DBF para mim trabalhar com o sinanet online e aí também tem um acesso específico então mesma coisa cadastro termo de sigilo encaminho e a gente dá acesso ao sinanet online então falando um pouquinho da educação permanente em saúde então a gente tinha até 2018 os treinamentos físicos e aí 2019 essa lógica de sistema mudou por quê? porque não estava sendo tão eficaz para uma questão acadêmica não estava sendo tão eficaz a questão também de gasto de colocar todo mundo numa sala então hoje a gente sabe que o mundo mudou a pandemia veio trazer esse avanço tecnológico então todo mundo hoje já mexe no WhatsApp e rede social ninguém fez curso por isso mas nós já estamos um pouco híbridos a gente não vive sem o celular a gente não vive sem um computador sem uma máquina então essa questão de educação permanente de saúde em sistema a gente também trabalha com a forma airline então é educação tecnológica virtual então por isso que os sistemas de educação não só sinanet falando de todos os sistemas de saúde e fóruns de saúde isso no mundo inteiro hoje a gente sabe que o usuário para ele melhorar a eficácia e a eficiência da usabilidade ele precisa ler então ele tem os tutoriais para ler a partir dos tutoriais ele tem que mexer ele perdeu o medo de mexer no sistema e assim ele aprende então a gente faz essa web ela é uma web de duas horas mas vem também a questão da importância e a responsabilidade desse usuário em ter o interesse então existem os tutoriais para isso eles estão disponíveis na página da DIV principalmente o roteiro do Sinan que tem o passo a passo então leitura e mexer e sentar na frente do computador não ter medo e ir trabalhando com ele vai ser rápido? não todo o processo de aprendizado de alfabetização de forma digital ou formas físicas demora um tempo mas é assim que a gente aprende e também a gente pode a posterior ir tirando dúvidas por e-mail por telefone e aí também vem a questão da gente ter os treinamentos individuais então no estado nós temos uma configuração de que cada região de saúde tem os interlocutores e os interlocutores eles estão rápidos para atender esses municípios e tirar suas dúvidas e daí se direciona-se nesse no local da regional de saúde e se faz uma tarde presencial individual com uma ou duas pessoas no máximo e aí ali se trabalha com o município então eu e o estado eu treino os interlocutores de forma web ou presencial também individual e assim é repassado as informações e esses interlocutores estão rápidos a fazer a mesma questão com os seus municípios então antes a gente reunia todo mundo numa sala num laboratório de informática e treinava então hoje já mudou a gente faz da forma online então tem os tutoriais que foram todos refeitos e até em dezembro do ano passado então eles são todos novos atualizados se imprime e vai mexendo e aí a partir dessas leituras aí a gente senta com a pessoa né cada um na sua regional na sua área geográfica e faz a parte da educação e saúde de sistema e daí depois vem a questão de e-mails de trocar dúvidas de se discutir aí sim aí a gente vai conversando por isso é importante eu convidei todos os interlocutores das regionais de saúde para estarem presentes justamente por ele ser a referência dos municípios então seus municípios cada um tem seu interlocutor a gente sabe que é conversado com vocês mas às vezes existe algum ruído de comunicação então a importância de ter do interlocutor de ele ter conhecimento existe alguns novos existe mas eles estão também se familiarizando com o sistema e a gente está aprendendo por mais que eu já tenha oito anos no SINAM e eu semana passada descobri uma coisa nova então a gente só consegue fazer as coisas trabalhando às vezes surge um problema que já aconteceu um problema que só aconteceu aqui em Natal e aí a gente tem que trabalhar em cima para saber o que aconteceu então existem esses casos existe mas é assim vai se trabalhando aos pouquinhos e vai não tenha pressa vai aprendendo vai lendo vai mexendo e assim se trabalha com educação permanente de saúde porque nada é difícil a gente tem sempre pensar que a gente tem que evoluir aprendendo um dia não deu certo não deu para baixar o fluxo vamos tentar de novo vamos tentar pelo internet explore às vezes é o navegador às vezes é a tua senha às vezes tem que limpar a senha para entrar de novo e assim as dificuldades vão indo e esse é o aprendizado isso para tudo tá então aqui está todas as educações em saúde permanente com todos os tutoriais com o roteiro do Sinan que o roteiro é o roteiro de cabeceira do lado da vigilância epidemiológica do lado do computador da vigilância epidemiológica tudo que eu falo eu não recebi treinamento do ministério eu aprendi lendo lendo aprendendo tinha a Mara que foi a que introduziu o Sinan em Santa Catarina então a gente vai aprendendo a gente vai trocando experiência vai conversando e assim vai indo e assim é com os novos que chegaram e vão aprendendo essa apresentação também está lá na página da Div que é um site novo então tudo lá é só baixar a apresentação apresentação do Sinan relatórios do tutoriais está tudo lá a informação está lá roteiro manual do Sinan está tudo lá é só baixar imprimir e começar a trabalhar com o Sinan dificuldade manda e-mail conversa com seu interlocutor pode mandar e-mail para mim telefona e assim a gente vai aprendendo a trabalhar com o sistema e tendo uma usabilidade mais eficaz outro portal que a gente tem do Sinan que tem uma gama de informações tem ali o Sinan relatórios para baixar tem o calendário epidemiológico tem todas as doenças e agravos nessas doenças e agravos a gente vê que tem a parte de fichas de definição de caso de caderno de análise de alguns agravos tem de como fazer a tabulação desses agravos e aí a gente tem a parte do conceito e aí vem quando eu abro sistemas auxiliares todos os sistemas auxiliares que trabalham com os seus sites o portal do Sinan quando eu busco o agravo eu busco por letra alfabética e ele aparece a definição do caso desse agravo e o que ele tem ele tem o caderno de análise que é ficha de notificação o dicionário de dados para mim saber cada sigla cada cabeçalho de cada variável que significa e as demais informações que esse agravo tem a ficha de notificação a investigação dessa apresentação da operacionalização básica de trabalhar com o Sinan é isso eu queria saber Libi teve dois questionamentos aqui no chat eu não sei se eu queria deixar para responder no final ou eu já te relato os questionamentos está abrindo a câmera para vocês? não pode fazer pode fazer os questionamentos tá então assim a Carla pediu se tu podias repetir aonde procurar no Sinan o tempo oportuno de encerramento de cada grau tá saiu voltou? tá na sua última tela da apresentação voltou tá quando eu vou quando eu entro lá em tabelas tabelas agravos no agravo eu vou procurar pelo nível de interesse aí eu coloco compulsório dou o clique consultar quando eu abro essa tabela ele vai aparecer o SID ele vai aparecer o nome do agravo se ele é suspeito ou confirmado quando eu clico nesse agravo ele abre o outro console e aí ele vem o tempo do encerramento que ele que ele tem a partir da data de notificação ou a partir da data do nascimento ou a partir da data de ocorrência e ele depois ele vai ver se o caso é confirmado ou suspeito e se ele tem indicação de ser surto ou não então é nessa nessa forma como essa apresentação tá disponível lá na página do site da DIV quando tu abres vai estar esse clique lá dizendo no slide o que que tu tens que clicar pra procurar essa tabela tá Carla perfeito obrigada inclusive aqui na própria apresentação no cantinho embaixo esquerdo tem uma setinha pra baixo se clicar ali quem não tiver no celular né tiver no computador pode baixar já a apresentação que ele está fazendo a outra pergunta é do Daniel ele está pedindo pra confirmar se não há mais necessidade de enviar uma negativa semanal por unidade notificadora apenas uma do município é suficiente então quando a gente faz uma uma análise de avaliação a análise de avaliação ela é o município ok mas quem é que faz parte desse município pra nós os estabelecimentos de saúde as unidades de saúde então essas unidades de saúde elas têm que estar informada se elas estão negativa ou positiva porque faz parte da semana epidemiológica e cada unidade que tem o seu calendário de semana epidemiológico ele tem que informar se naquela área geográfica não ocorreu nenhum caso dos agravos da portaria consolidada 4 então eu tenho que informar que se teve positiva ou se teve negativa tem que informar as negativas sim tem que informar mas seria melhor se a gente tivesse positiva que é eu digo que são os lotes gordinhos que a gente tem que buscar esses casos positivos porque eles existem é impossível não ter um acidente de trabalho hoje a gente está com alguns municípios com uma epidemia de dengue então os casos negativos eles existem bom são municípios saudáveis mas a gente tem uma preocupação de ser município silencioso e aí o município silencioso é a vigilância que não está trabalhando corretamente então se informa as negativas sim mas vamos trabalhar numa lógica positiva de procurar essas notificações positivas que tem e quando a gente faz o monitoramento a gente vai a gente vai pegar pelo município mas tem que se continuar informando que elas que aquelas unidades estão negativas outra questão é assim você informou que deu negativa mas no outro dia você deu uma positiva então quando eu vou tirar o relatório vai aparecer lá o município negativa e vai aparecer a positiva porque a positiva sobrepõe a notificação negativa então teve algumas negativas em algumas unidades sim mas também teve as outras positivas então tem que informar tanto uma como outra ok obrigada livre mais uma a Marta está dizendo que a maior dificuldade dos municípios é para realizar o curso de retorno medo de perderem as notificações como não passou na regional tenho dificuldade em auxiliá-los aí a Priscila colocou assim aí acho que já é diferente quando digitamos uma investigação de um estudante deixamos o campo ocupação em branco é isso? é o CBO ele não é ocupação não é profissão então CBO não entra aí vai lá para aquele campo escolaridade preencheu escolaridade e na questão do fluxo de retorno a gente tem o tutorial a gente vai conversar sobre os tutoriais daí a gente dá mais uma esclarecida nesses bug que dá do fluxo de retorno e daí a gente fala também dos pulos do gato fluxo de retorno tem outras perguntas aqui mas eu acho que tu pode passar que eu auxiliou aqui pelo chat que são coisas específicas de área técnica alguém está falando de acidente de trabalho a Carla está falando de acidente antirrábico e tem outra pessoa pedindo os termos de sigilo para o processo de sistema vou responder no chat acho que pode continuar o termo de sigilo e o cadastro do sistema está lá na página da DIV olha no site da DIV SINAN atualizações e aí tu vai ver o termo de sigilo e o cadastro preenche os dois pede a anuência assinatura da chefia e aí encaminha faz o print dessas telas ou coloca em PDF e encaminha por sysdiv arroba saúde ponto c.gov ponto br que a gente vai encaminhar com os links com o acesso ao sistema e aí as perguntas de área técnica daí se dirige a área técnica de cada gerência da DIV eu vou pedir para a Maria colocar outra apresentação qual a apresentação Lib a dos relatórios relatórios Oi Obrigado Maria Fechar aqui Oi Nós vamos conversar um pouquinho sobre quais os relatórios que o Sinan tem também a gente tem o Sinan relatórios mas não esses não esses são os relatórios do Sinan então nós temos um monitoramento de regularidade da alimentação que é o número de semanas epidemiológicas com informação então nós temos que ter 50 semanas epidemiológicas com pelo menos uma notificação positiva ou positiva ou negativa ou surta ou tracoma mas a gente está buscando essas notificações positivas então nós temos que ter essa informação não pode ter aquele município silencioso quando a gente fala de monitoramento de regularidade a gente está falando também do piso fixo variável da vigilância epidemiológica que é o dinheiro maior que a vigilância recebe e esse monitoramento ele é feito pelo Ministério da Saúde uma vez por mês que ele encaminha o relatório quando o município não informa nada ele esqueceu que existe o Sinan e suas rotinas e suas regras de negócio ele perde o dinheiro perde o dinheiro grande da vigilância epidemiológica a gente tem uma nota técnica da DIV que a gente diz para onde que pode ser gasto esse dinheiro ele só não faz pagamento do servidor do profissional da saúde mas ele dá esse dinheiro para melhorar a rede de internet é para melhorar uma cadeira para ter mais conforto para esse profissional o computador o computador mais atualizado que rode melhor então esse dinheiro serve fazer alguma campanha que tenha que ter educativa de folder melhorar a estrutura da vigilância em si então ele é um dinheiro destinado para isso então ele quando o município ele não informa nada aí existe a corte de recursos aí a gente tem que correr atrás desse município para ele informar o Sinanete informar o sistema e aí essa informação vem para o estado e vem para o ministério e a gente emite um relatório dizendo que esse município informou ou não de acordo com o número de semanas então se nós temos o calendário epidemiológico com 52 semanas ou 53 ele tem que estar com 50 semanas informada então como é que eu sei dessas informações porque lá no Sinan há acompanhamento de regularidade eu vou colocar aí sim vem aquela questão ah eu vou puxar por aqui eu posso puxar por unidade de saúde que me informou ou não como eu posso puxar pelo consolidador do município aqui está o viés para esse indicador a gente puxa pelo município mas quem informou foram as unidades de estabelecimento de saúde negativa positiva ou surto ou tracoma ou episotias falando da episotias que eu devia ter falado lá no começo é que o Sinan notifica também animal que é o macaco então além de seres humanos ele também notifica o macaco que é a questão da episotias e aqui vem essa gama de informações então quando eu faço acompanhamento de regularidade para esse indicador eu vou colocar o ano a semana epidemiológica o estado SC e o município e aí é município por município que tem que buscar e aí eu vou ter esse consolidado e ele vem as semanas e ele me dá o relatório do acompanhamento aqui falando de Sinanet não de Cisnet não de transferência é de Sinanet então ele vai me dar a semana epidemiológica ele vai me dar a notificação individual o surto que eu tive o tracoma a episotias e as negativas que eu tive e aí ele vai me dizer também as semanas que eu estou sem informação quando eu estou com uma semana sem informação eu tenho que buscar eu tenho que fazer uma busca ativa nas estratégias da família na minha rede de saúde e procurar onde estão essas essas notificações para inserir no sistema se eu já fiz toda essa busca ativa e realmente não teve caso nenhum no município inteiro aí eu gero uma negativa daquela semana e aí quando eu falo de transferência eu tenho que estabelecer o tempo de domingo a sábado que é semana epidemiológica quando eu falo de semana epidemiológica com informação eu posso inserir uma semana lá de janeiro a semana 1 de janeiro e inserir agora essa informação lá essa informação negativa hoje no estado de Santa Catarina nós não estamos com nenhum município com perca de recurso mas até novembro do ano passado a gente tinha município perdendo recurso referente ao ano de 2020 e aí a gente conseguiu trabalhar se trabalha a gestão de informação se trabalha a gestão de sistema e se trabalha a gestão da vigilância epidemiológica para conseguir informar o sistema e evitar que tenha perca de recurso então se nós conseguimos fazer um processo de trabalho sem precisar ter que correr atrás do passado já é meio caminho andado porque nós não temos retrabalho e não fica tão cansativo de ter que voltar atrás dessa semana em formação por isso que a gente pede para ele transferir o lote semanal para a gente ter esse acompanhamento e não ter perca de recurso para o município porque sai em diário oficial aí o ministério dá 90 dias para essa regularidade e perde o recurso mesmo e não tem volta o estado consegue fazer com que esse relatório tenha uma perca parcial consegue mas se não tiver junto com o município o município seguindo as orientações tanto do interlocutor como a gente do nível central o município vai perder recurso a gente não tem como justificar agora porque é feito um relatório parcial e depois o final então a gente tem um tempo curto de 10 dias para correr atrás dessa informação então se o município trabalha com a sua vigilância atuante uniformando e transferindo o lote não precisa ter esse retrabalho atrás da informação e sair em diário oficial com perca de recurso quando eu sou informada pelo ministério o Conasemes também é informado e isso também vai em reunião todos os secretários municipais saberem o que está acontecendo e aí a outra forma a gente faz tem um tutorial que a gente faz um relatório via tabuim e aí eu encaminho geralmente umas três vezes ao mês para o interlocutor e aí dizendo quais os municípios que tem que fazer a informação daquela semana e aí ele vem um relatório assim com um ano então nós já fechamos o ano de 2020 conseguimos arrumar todo ele fechamos de 2021 e agora nós estamos trabalhando com 2022 então a gente está com bem poucos municípios às vezes acontece assim da pessoa da vigilância lá está doente está com covid está com licença maternidade está com licença médica então em questão de inserir notificação no sistema e de transferir ensina o colega não fica só uma pessoa para tudo ensina o colega para ter essa regularidade e aí não vem cair no relatório quando eu faço esse relatório eu sempre vou colocar luzinha amarelo que estão em médio risco de perca de recurso e os vermelho vermelho é quando já chega a cinco semanas sem formação e aí a gente tem um corte de oito semanas quando tem esse corte de oito semanas sem nada aí entrou para perca de recurso mesmo aí entrou para o ministério então esse é o nosso primeiro viés de monitoramento de um relatório importante do SINAM porque aqui vem a base da vigilância epidemiológica o que o sistema foi formado quais os agravos que foram informados e como que foi transferido essa semana epidemiológica com informação e o dinheiro grande da vigilância a outra questão que a gente tem é o indicador epidemiológico do PQAVS que é o programa de qualificações das ações de vigilância e saúde aí esse é um dinheiro a parte que o ministério dá nós tínhamos dois indicadores nós tínhamos indicadores o 6 e o 7 o 6 ele era transferência de lote e aí o município ganhava por transferir o lote aí o ministério pensou não, mas isso é uma regra de negócio do sistema é uma rotina do sistema não adianta ele ter lá todo redondinho o banco dele ele não tem informado nada guardou todas as informações para ele não passou nem para o estado e não passou para o ministério então esse não é mais um indicador foi cortado porque isso é básico para quem trabalha com informação de ter que repassar essa informação né então ele foi tirado o 6 e aí o 7 que era o indicador do encerramento oportuno virou o nosso 6 então é a proporção de casos de doenças nacionais de notificação imediatas encerrada até 60 dias após a notificação do programa de qualificações da vigilância epidemiológica em saúde aí lembrando que o PQAVS ele foi criado lá em 2015 na última portaria dele e aí ele tem uma gama de cadernos de indicadores que são 14 então cada indicador feito o município ganha um dinheirinho a mais então nós temos um indicador um que falando de vigilância epidemiológica sistema né nós temos um que é o de mortalidade que é a partir da data de ocorrência do óbito inserir em 60 dias essa DO o dois que é o do SINASC que é a partir da data de nascimento inserir em 60 dias e o 6 que é o do SINAM que é o PQAVS então daí vem os outros agravos né a gente tem o da violência que é o 14 a gente tem o corte da ranceníase e assim por diante então ele tem que atingir todos os 14 indicadores e por percentual ele vai tendo um resultado e o município ganha um dinheiro extra para aplicar na vigilância epidemiológica nesse nosso específico do SINAM ele tem uma meta federal de 80% e nós estados nós temos uma meta de 85% de casos de doenças notificadas encerradas a partir de 60 dias porque as DCNI são todas com os prazos de 60 dias e aí a gente tem que tomar cuidado na questão de quando é município de residência diferente de notificação porque em 60 dias dependendo do agravo de se for com fluxo manual ou automático fecha no 31º e essa notificação sobe e cabe ao município de residência a responsabilidade de encerrar o caso então como que a gente faz esse cálculo de indicador no SINAM relatórios que é um aplicativo que a gente tem do SINAM relatórios e lá ele tem vários relatórios que eu posso tirar e visualizar de acordo com o pacto então existiu o pacto de 2009 a 2010 depois de 2010 a 2011 e depois veio de 2015 a 2017 agora nós estamos de 2017 a 2021 então quando é feito esse pacto dos indicadores é feito uma na CIB com o tripartite e tudo e é encaminhado todos os gestores assinam e é pactuado qual a meta e qual o indicador então do SINAM que pega os agravos ele consegue tirar esse relatório e existe tanto o SINAM relatórios para baixar na página da DIV como o tutorial para fazer esse indicador de cada município porque eu posso pegar por município eu posso pegar por região de saúde eu posso pegar por regional e aí eu tiro essa informação e eu encaminho também duas vezes na semana para dizer como está essa meta por regional e quais os agravos que não foram encerrados porque ele me dá também esse número de notificação e aí ele vem dessa forma no SINAM relatórios aqui todos os relatórios que eu posso tirar depois ele abre um console que eu posso tirar ele em DBF ou em Excel ou em PDF e aí eu vou selecionando a variável então seleciono no caso o do SINAM que é o 6 que é o caso do encerramento de notificação em 60 dias Unidade de Saúde Federativa Santa Catarina venho por regional de saúde todos os municípios o período né um ano porque o PQADS ele o ministério paga quadrimestralmente para o município e aí eu seleciono a base que é o Nindinete e a base do Denguion então lembrando também que no SINAM relatórios a gente ainda tem a versão 4.8 que tem os indicadores lá e tem a versão 5.0 que tem os indicadores a diferença é que no SINAM 5.0 eu pego outras bases não só o Nindinete então ele abre essa possibilidade de outras seleções e aí ele faz o cálculo sozinho desse e quando eu dou aqui no gerar listagem ele me dá os dois relatórios se eu só clicar no calcular ele vai me dar uma só dos números né do percentual que eu estou para alcançar aquela meta quando eu gero listagem ele me dá os dois ele me dá o número das notificações que estão que não estão encerradas e ele dá e aí eu tenho que ir atrás dessa notificação para encerrar a maioria que a gente tem hoje a gente está com uma meta desse ano né de 86 mas eu ainda tenho as questões das rantaviroses né que tem a questão dos exames que fica esperando o laboratório fazer aí eu sei que é difícil encerrar febre maculosa rantavirose é difícil encerrar esperando esses kits de exame e aí aqui ele vai me dar esses dois relatórios o que que está o que que está encerrado esse aqui eu fiz semana passada como que está opa como que está nossas regionais de saúde por quê porque quando eu penso em regional de saúde eu estou pensando em todos os municípios que estão naquela regional então se eu tenho um município que não está encerrando o caso ele impacta nos outros municípios e aí ele desce o nosso nossa meta então aqui a gente tem que trabalhar em equipe em conjunto então por regional de saúde esse aqui é o que como que está o nosso panorama em 2020 e 2021 para encerramento de caso então a gente tem a questão de Xancherê que atingiu 100% mas também nós temos a senhora Arambuá que não teve nenhum caso de DCNI então uma preocupação será que a vigilância está atuando será que não teve mesmo ou será que escapou algum caso né então a gente sempre tem que ter um viés para os dois lados pensar que existe município saudável sim Santa Catarina tem município saudável com qualidade boa de vida mas a gente também tem que pensar no trabalho da vigilância outra questão que a gente também trabalha é os relatórios que eu encaminho toda segunda-feira que é a de transferências do lote então nesse a gente tem que atingir uma meta de 92% então do ano todo são quatro semanas que podem ficar sem transferência do lote o restante tem que ter transferência no caso seria só um mês 92% quando a gente fala lá do monitoramento de semanas com informação aí é 96% é só duas semanas que não pode ter não pode ter informação tem 96% e aqui da transferência é 92% de semana com informação então voltando falar pode transferir quantos lotes quiserem pode escolher o melhor dia da sua rotina de trabalho mas não pode deixar de transferir um lote por semana e como que é feito isso a gente tem um app do aplicações dívidas que traz esse relatório que ele tira do Sinan Sinanet nosso servidor e faz o aplicações dívidas que é encaminhado e a gente tem o SAPS ao mesmo momento que a gente olha se o município transferiu o ministério recebe lá e aparece o verdinho e aí eu vou mostrar para vocês como aparece esse é o nosso relatório que a gente encaminha toda segunda-feira para os nossos interlocutores das regionais e eles repassam por e-mail através de vocês e aí vem uma classificação de quem está em verde que regularizou a sua transferência de quem que está amarelo que está uma semana sem transferir e quem está em vermelho que já está mais de uma semana sem transferir e aí a gente tem vocês tem que correr atrás para ficarem tudo verdinho e aí quando falo de SAPS que é o aplicativo do acompanhamento do CISNET eu posso vir por regularidade estadual porque o estado também tem que transferir eu consigo pegar todos os municípios de uma vez só eu tenho que olhar município por município e aí eu venho com essa regularidade e aí a hora que coloco município eu peguei aqui o município no ano passado que foi Balneário Camboriú que é um padrão ouro ele tem 100% de semana regular nesse relatório eu vou pegar Santa Catarina o município o período o ano inteiro e no momento que o município transferiu vai estar tudo verdinho assim o município que não transferiu ele aparece um um X vermelho e aí ele vem informação aqui embaixo dizendo quantas semanas regulares ele teve quantas irregulares qual o percentual de transferência e as semanas flexibilizadas o que é semana flexibilizada aconteceu um problema de uma enchente de uma catástrofe do município ter ficado ilhado ou aconteceu um problema na nossa rede a gente não conseguiu transmitir o lote do nosso servidor estado não conseguiu fazer essa essa informação subir aí a gente pede uma flexibilização para o ministério mas isso são casos raríssimos que acontecem porque assim que o gestor do município transferiu o lote dele nosso estado receber e o meu ministério também recebe e é através daqui que a gente olha e é daqui também que eles fazem a regularidade para enviar o município que teve perca de recurso ou não tá parcial eles olham as semanas as oito semanas com informação naquele bloco de semana epidemiológica e eles olham também aqui os sábados então não tem como se não tiver aqui não tem como enganar o ministério não tem a gente para pedir não tem porque aqui é semana epidemiológica tem que transferir de domingo a sábado não transferir o domingo a sábado ele vai aparecer um x vermelho ali e é online um aplicativo online então voltando falar das rotinas para não acontecer isso então a digitação das notificações negativa positiva as transferências de lote através do cisnet baixar e receber o fluxo realizar o relatório duplicidade o de inconsistência o de incompletude que isso é é o trabalho mais árduo das áreas técnicas de investigação digitado e notificação e baixar os estabelecimentos de saúde e o CBO vou falando falar das rotinas do SINAM todas as informações no site da DIV cadastro tutorial manual apresentação está tudo lá os PET o SINAM relatório tudo lá portal do SINAM também dessa apresentação é isso Lili nesse momento de apresentação teve uma dúvida da ZELMA com relação ao monitoramento do envio de lotes se é possível o município fazer também esse monitoramento sozinho ou se é só a gente que consegue fazer assim o monitoramento do acompanhamento está lá o município faz ele está no banco dele lá do SINAM se ele entra no SINAM relatórios acompanhamento do SINAM ele vai ver qual a semana que ele informou negativa positiva surto do tracoma do acompanhamento e quando ele faz a gente fala em transferência ele vai lá foi lá na apresentação passada relatório transferência e ver quais os lotes que ele transferiu porque a gente tem que pensar que o município é o gestor do sistema é o gestor da informação é através do que vocês fazem que a gente consegue ver então tu tens acesso ao teu SINAM tu vai conseguir ver todas essas informações Certo e a outra dúvida é do DELPS que fala boa tarde eu tinha duas unidades notificadoras do município agora tenho só uma como faço para excluir a outra? Excluir? Isso não existe não existe exclusão de unidade ela é desativada só que voltando a falar num contexto de pandemia nós não temos mais como desativar unidades porque a gente parte de uma lógica que quanto mais estabelecimentos de saúde ativos eu tiver para notificar melhor a vigilância vai ser então eu não tenho mais como excluir ou desativar unidades de saúde não existe mais isso ela tem que continuar ativa e ela tem que continuar sendo informada ou negativa ou positiva perfeito obrigada mais alguma dúvida? não a princípio não as demais foram de área técnica eu coloquei aqui os links né da divisa pediram onde estava a pontaria do estudo fixo e variável a princípio não Maria vamos para a terceira é o tutorial né é foi? foi então eu preparei voltando a falar das rotinas educação permanente roteiros então eu preparei esse material dos tutoriais para ficar mais clara essa parte de educação em saúde em sistema então o SINAM ele tem os roteiros e o manual então essa é a carinha aqui do roteiro tudo que eu falei tudo que a gente tem os maiores detalhes ele está lá no roteiro então ele tem que ser o livro de cabeceira da vigilância epidemiológica igual aquele vermelho né aquela bíblia vermelha que a gente tem dos agravos então está tudo lá essas informações roteiro para uso dos sistemas de notificação de agravo e existe o manual do SINAM que também tem todo isso ele está lá em PDF na página da div no site da div quem não tem favor que a gente distribuiu isso esse roteiro para o estado inteiro todas sempre tinha sempre tinha foi distribuído muito então alguma vigilância epidemiológica tem que ter esse roteiro guardado se não tem imprime lá na página um novo e falando dos tutoriais então o tutorial que mais dá problema é o fluxo de retorno então nós temos dois dois viés aqui nós temos o tutorial do fluxo de retorno que é o passo a passo de como baixar e nós temos uma nota informativa nesse tutorial ele o que que ele diz ele é ele o conceito dele é um tutorial que ele apresenta a forma simplificada de como baixar e receber as notificações por fluxo de retorno no SINAM então ele como é que começa tendo acesso ao SINAM Sinanet Web que é o é o Sinanet que tem para baixar tabela de estabelecimentos fluxo de retorno né o CBO é unidade de saúde é no Sinanet Web ele tem um link é esse portal eu tenho que usar no navegador Internet Explorer então o primeiro caso é ter acesso eu tenho acesso eu vou vai ser dada a senha eu vou entrar nesse nesse link portal 04 Web e aí ele vai pedir a senha eu vou colocar o login que se é o meu primeiro acesso eu vou colocar a senha ele vai assumir aquela senha eu vou sair vou entrar de novo e ele assume a senha e ele abre quando a pessoa esquece a senha ela solicita para nós a gente limpa a senha e ela entra novamente tá então a primeira questão de problemas que a gente tem é a pessoa ter acesso segundo ela está no endereço correto terceiro no navegador Internet Explorer que é mais fácil para mim trabalhar com ele tá aí eu abri quando eu abro ele vem para a primeira questão ali eu vou tirar o baixar o fluxo de retorno aí eu sigo o tutorial para mim baixar o fluxo de retorno eu tenho que baixar de 20 em 20 notificações porque o sistema ele não permite mais que isso então de 20 em 20 eu vou baixar quando eu for fazer esse trabalho por ele ser online eu não posso fazer mais nada eu não posso ir atender o paciente atender o telefone conversar com a colega do lado olhar o WhatsApp e-mail nada eu tenho que me concentrar porque ele é online se eu não fizer dessa forma ele vai perder a ficha e aí a gente libera a gente nós Estado né liberamos novamente esse arquivo para ser baixado novamente outro cuidado ele vai ter o ícone baixar e exclusão é sempre baixar se tu exclui tu exclui para para quem teve que receber para o fluxo de retorno o de residência exclui para nós Estado e exclui para o Ministério aí não tem mais volta tá então esse também é outro cuidado que tem que ter outro outra questão é assim ó existe pode existir algum bug essa ficha desaparecer pode caiu a rede caiu a luz caiu a internet pode acontecer por ele ser online só que se o município não baixar esse fluxo de retorno ele não sobe novamente para nós Estado liberar novamente então por isso que a gente começou um processo de trabalho solicitando que todos os municípios baixem o seu fluxo porque não adianta a área técnica pedir para a gente para o município arruma arruma a ficha tal a notificação número tal arruma arruma e aí está congelada não habilita mais para nós não é uma questão de habilitar é uma questão de município de residência baixar o seu fluxo de retorno ele baixa o fluxo de retorno essa notificação ele vai subir novamente que se acontecer algum problema a gente libera novamente essa ficha para baixar o arquivo tá então é esse o maior problema que está acontecendo hoje no estado é isso os municípios eles têm que baixar todos os seus fluxos para nós poder se acontecer algum problema nós poder liberar e se ele não baixa a tempo hábil aí essa ficha vai se perder porque ela está lá online é como se ela estivesse na nuvem é tipo o upload do Sinan então ele tem que estar baixando o seu fluxo recebendo esse fluxo no seu Sinan e o mais importante disso é acompanhar o caso é investigar o caso e encerrar o caso porque se ele não faz isso que é a nossa forma tecnológica de trabalhar o que aconteceu com o paciente como é que está o critério clínico epidemiológico desse paciente ah foi encerrado na física só mas se tem a forma física que não inserisse no sistema não adianta nada para mim porque a área técnica vai continuar dizendo essa ficha está sem informação essa ficha está sem encerramento essa ficha está sem evolução essa ficha a gente não sabe porque está congelada libera novamente aí como que eu vou liberar novamente se o município não baixou então esses são os problemas que a gente encontra e a gente viu que isso tudo é um problema de usabilidade do sistema então se você seguir por isso que está tão gravado em todas as apresentações a rotina do Sinan rotina do Sinan baixa fluxo de retorno baixou fluxo de retorno seguindo o tutorial não tem como dar errado baixou no tempo hábil recebeu a ficha no Sinan é uma rotina e o Sinan receber e dar acompanhamento no clínico no processo clínico clínico do paciente é o trabalho da vigilância clínico clínico isso é processo de gestão de trabalho tá então assim o tutorial ele vai explicando essas questões passo a passo é só seguir ok fazendo isso a gente não vai ter problema outra questão que existe ele salvou ele tem que ser salvo lá naquela pastinha fluxo de retorno lá do Sinan dentro do Sinan ou do recebimento ele tem que estar lá se ele não está lá é porque ele está sendo direcionado para o lugar errado daí tem que fazer uma busca e buscar onde ficou nesse computador ficou no download se eu for para outra pasta aí vai lá pega recorta ele sempre começa com o arquivo FR de fluxo de retorno e depois vem no código do município o número do lote então eu busco aquele arquivo lá recorto e jogo naquela pastinha fluxo de retorno ou recebimento e recebo no Sinan tá outra aí de problema de Sinan relatórios de fluxo de retorno em Sinan é esse a outra questão é a nossa nota informativa que aí vem explicando a parte teórica quais os agravos que encerra qual o tempo que encerra quais os que são habilitados para fluxo de retorno quais que tem retorno a manual o automático o implementado que não é implementado aí tem a parte teórica na nossa técnica também está lá na página da DIV então esse é o tutorial que entre aspas que ocorre mais os bugs os outros tutoriais que a gente tem é o de transferência e de retransferência então ele tem o assunto que é que apresenta como executar a transferência de lote e a retransferência então a mesma coisa vai lá transferência transferência interna e é vertical porque é de uma instância de um nível para o outro e aí vai seguindo todo esse tutorial e aí quando após gerar o lote na transferência interna eu preciso de que? do aplicativo do CISNET então tem o tutorial do CISNET Client que ele apresenta de forma sucinta como configurar o CISNET para transferência de lotes do CINANET então aí ele tem o aplicativo que é a bandeira do Brasil com raio ele tem que estar configurado e aí ele configura com o nome do município o e-mail do município e aí qual é o problema que pode dar nessa questão ele tem que estar para conseguir transferir esse lote ele tem que estar com as portas desbloqueadas que é 8989 12034 e aí é a rede do município que desbloqueia essas portas para subir a informação para nós e a outra questão que às vezes dá é a questão do relógio então o horário do computador ele tem que estar no horário do sistema tem que estar igual para ele conseguir transferir a informação e chegar até nós então do CISNET Client é isso é seguir o tutorial configurar ver a questão do relógio e ver a questão que as portas estão desbloqueadas de problema é isso outro tutorial que nós temos é do atualização de estabelecimento de saúde opa 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 de estabelecimento de saúde e aí como ele apresenta de maneira simplificada atualizar estabelecimento de saúde como é estabelecimento de saúde do Brasil todo ele tem que ser feito à noite quando o computador não é mexido e aí ele recebe a noite inteira aquela tabela faz o download da tabela lá no também no site do portal 04 baixa a tabela e recebe no SINAM tá então ele fica a noite inteira rodando o outro relatório que a gente tem outro tutorial é explicando da duplicidade tá então ele apresenta de forma sucinta como realizar o relatório de duplicidade e e e executar o comando não listar ou ou complementar a primeira com a segunda e excluir a segunda os tutoriais do SINAM relatórios que aí é do aplicativo SINAM relatórios que ele tem na versão 5.0 então o que que ele foi feito na pactuação interfederativa o número de casos novos de AIDS menores de 5 anos o número dos casos de novos de sífilis congênitas e menores de 1 ano de idade a proporção do caso de decenia encerrada até 60 dias após a notificação que esse é o indicador do SINAM indicador 6 o número de casos de autóctico de malária a proporção de cura dos casos novos de rancenias diagnosticados nos anos de cortes e a proporção de preenchimento do campo ocupação no caso de ocupação de todos no caso de todos os agravos não é só de trabalhador não aqui vem todos os campos de ocupação e outros registros que também pega aqui é a regularidade da alimentação do SINAM que eu também posso olhar nesse SINAM relatórios e aí tem o outro tutorial que vai dizendo como eu faço a proporção de casos de doenças de notificações encerrada até 60 dias que é o indicador 6 como que eu faço esse relatório de encerramento só seguindo o tutorial tendo o SINAM relatório 5.0 no computador e seguindo de tutoriais que nós temos é esse aí a gente também vai ter o manual o roteiro o tutorial e os cadastros aí o cadastro que é o termo de sigilo e o cadastro do sistema tem os pets para baixar e tem o SINAM relatórios o aplicativo também para baixar no site é isso de material didático essas apresentações estão tudo lá na página da DIV tá ok Nili queria agradecer a sua disposição todo o teu empenho em elaborar esses materiais para estar de uma maneira bem clara objetiva destruindo e passando todo esse teu conhecimento por todo o teu empenho a tua dedicação teu carinho em montar esses instrutivos da melhor forma que fique de fácil compreensão eu acho que tu tem agregado muito pra equipe nesse teu retorno pro SINAM e a gente fica muito grato por isso tá? o pessoal tá agradecendo bastante já ilusiu bastante pra mim em privado aqui no grupo e acho que hoje a gente viu que como é importante mesmo a gente o SINAM tem dois lados o SINAM ele já é um sistema vamos dizer assim um dos mais antigos de utilização de vigilância mas mesmo assim pelo pela procura hoje pela web a gente vê como é importante como as pessoas tem dificuldades dúvidas sempre né pra estar renovando esse conhecimento e ao mesmo tempo ele uma ferramenta que é simples mas ela tem diversas funções e diversas opções ali pra procurar relatórios enfim e aí o pessoal continua te elogiando e agradecendo acho que com essa essa grande procura a gente pode planejar uma próxima web claro né queria agradecer também o pessoal das gerências regionais que estão aqui conosco em vários momentos o pessoal solicitou como que faz pra cadastro pro termo de sigilo eu coloquei ali no chat onde se encontram esses dois e coloquei que a referência sempre é regional de saúde a gente tem um e-mail chamado cisdib arroba saúde .sc .gov.br mas a gente pede que vocês encaminhem pra regional que é aquela pessoa que tá mais perto de vocês e eu acredito que os municípios saibam que é a referência da regional até pra eles terem conhecimento e pra eles também participarem desse processo muitas vezes eles dizem ah mas eu nem sabia e como eles são muito parceiros da gente eles são pessoas fundamentais nesse processo então a gente pede que quando puderem encaminhar pra eles fica melhor pra eles poderem saber quem que tá tendo os acessos lá no município e aí eu acho que funciona melhor esse fluxo Libby obrigada tá com o pessoal aqui se agora alguém quiser se manifestar eu vou deixar contigo agora eu queria eu queria essa é a minha equipe a gente trabalha na gedante ali a gente tem uma equipe mas a gente tem a equipe da DITIG também que são o nosso suporte mas a equipe realmente que a gente trabalha todos os dias é os 17 interlocutores então eu gostaria que quem tivesse web que dê pra mostrar a carinha o rostinho né Claudimir que tem a Josi né quem puder mostrar então assim a referência sempre pros municípios é a regional de saúde quando vai precisar de um treinamento individual presencial procurem os seus seus interlocutores a Josi que é do Rio do Sul Claudimir de Concórdia Mônica Videira Delir Joaçaba agora assumiu os novos que é a Cristiane Zanzi aqui da Grande Florianópolis com a Karen tem a Cíntia de Itajaí Gunal que é a Sandra Leia a gente tá sempre junto né Sandra Leia e resolvendo os problemas nos municípios tem a Mônica Alvideira Araranguá Andréia quem mais vamos lembrando aí a Marta a Maricéia de Jaraguá que a gente tá há 10 mil anos nesse Sinan com a Maricéia a gente às vezes discute uns casos assim super difíceis mas a gente sempre consegue uma solução então esses a equipe mesmo do Sinan são os interlocutores a gente não consegue fazer nada assim eles são ponte são parceiros em tudo eu agradeço muito esses anos todos mesmo quando eu tava fora eles sempre foram pessoas muito queridas muito atenciosas e também muito dedicado aos municípios né então eles seguraram bastante o Sinan um já pegaram o amor pelo Sinan outros estão voltando a ter amor pelo Sinan então Claudine ajudou bastante a DITIG nisso né Claudine a Marta de Chapecó enfim são os 17 interlocutores fazem parte da equipe do Estado são todos servidores do Estado e a gente sempre conta com eles e eles são as referências para os municípios então qualquer dúvida que vocês têm se referencia a eles se não tiver a solução a gente eles vão entrar em contato comigo a gente vai discutir o caso junto vai dar maior atenção maior carinho que o que tiver no nosso alcance para isso então a gente sabe que a gente está em tempos não tão fáceis mas é vida que segue então o que estou à disposição quem quiser mandar e-mail converse também com seus interlocutores telefone a gente não é porta fechada então a gente sempre conversa e buscar o máximo e não ter medo mexer no sistema ler estudar sistema é isso diferente de ser da saúde ou não os habilidades sistema ela é só eficaz quando tem a interação homem máquina e para isso a gente tem que ter motivação e e querer né tem que querer tem que se motivar a ler a trabalhar não sei se a Josi e a Mônica querem falar alguma coisa contribuir não Claudimir onde você está então gente vamos vamos encerrar a gente vai completar quase duas horas de web né e agradecer todos que participaram né que tiveram tempo para participar obrigado pela companhia na tarde de hoje e se cuidem e estamos à disposição aqui na apresentação tem um tem o meu e-mail tem o telefone e a gente sempre conta com a equipe toda com os interlocutores que são a referência para os municípios é isso e aí a gente tem o que é a gente a gente tem o tem o tem o Obrigado.